Na Arena São Lourenço, o time da casa recebeu o esporte futuro de Toledo. Confronto para fechar a quarta rodada da Liga Nacional. Jogo com oportunidades para as duas equipes. O São Lourenço na expectativa, em caso de vitória, assumir a liderança isolada da competição. Mas foi em um contra-ataque que os visitantes saíram na frente. Feijão avançou após roubar a bola de Peru e fez 1x0 o Toledo. Atrás do marcador, o São Lourenço pressionou, mas não conseguiu o empate. Em outro contra-ataque, Gabriel atravessou a quadra e fez o segundo do Toledo, 2x0. Parecia que ia dar tudo errado para os donos da casa. O jogo foi para o intervalo com vantagem dos paranaenses. Mas veio o segundo tempo e nessa cobrança de falta, Claudinho descontou. Chute direto para superar o goleiro Renato, 2x1. E logo depois, Fabinho deu o passe para Biel, limpar o goleiro e deixar tudo igual, 2x2. Ainda tinha muito tempo pela frente. Algumas chances apareceram para os dois lados. Porém, o placar ficou nisso. São Lourenço 2, Toledo 2. O Toledo fecha a rodada em 21º na tabela. Já o São Lourenço desperdiça a chance de assumir a liderança da competição. O time permanece em quarto lugar, mas invicto na Liga Nacional. Parabenizo meus atletas por continuar acreditando naquilo que a gente planejou no segundo tempo. Conversando no vestiário, alternamos o jogo com o pivô e sem pivô. Os jogos pelos corredores também, que tiram a cobertura. Enfim, alguns detalhes que a gente pôs em prática e funcionou mais uma vez. Claro que a ideia, sem dúvida, era conseguir a vitória. Mas também, a partir do princípio, como ganhamos fora, acabamos perdendo dois pontos em casa. E aquilo que nós conseguimos lá atrás dá essa pequena gordura. Mas o trabalho está indo, está andando, como disse. A postura do time é que me deixa muito contente pela iniciativa. Não só na defesa, como no ataque também. E estamos dentro de uma Liga Nacional.